Bom, esse papo né gente, eu tava aqui lembrando do biscoitinho da vovó, meus filhos sempre lembram do biscoitinho da vovó, que é um biscoitinho que minha mãe fazia, um biscoitinho de maisena especial, aposto que eles vão ficar com água na boca desse momento. Você tem uma lembrança assim? Pode estar lá no nosso Facebook, queria saber qual é a sua lembrança dos seus avós. Não importa, você não precisa ser criança não, você é adulto mesmo, que acompanha a gente, queria saber qual é a sua lembrança dos seus avós, tá bom? E aí Vânia, uma pergunta pra ti antes daquela que eu fechei o bloco lá, do ponto de vista da escola, as crianças que são criadas por avós, elas tem um comportamento diferente a ponto de se perceber na escola isso? Às vezes tem sim. Quando não há uma continuidade na forma de dar limites, né, e de educar, vai refletir com certeza na escola. E a gente vai descobrir isso, claro, nos atendimentos. A escola faz a... Percebe, né? Exatamente. E aí lá no atendimento a gente vai descobrir que a questão está justamente nisso. Não há uma continuidade na forma de educar, de dar limites, há um excesso ou então está para mais ou está para menos as cobranças, o momento de estudar, o momento de cumprir com as suas obrigações escolares, entendeu? Então, assim, existe sim momentos em que a gente pode ser positivos e muitas vezes, claro, que são positivos. Acho que a gente aqui não está sentando o lado negativo, a gente está colocando as situações que elas eventualmente possam acontecer, né, ou podem acontecer. Mas elas podem ser muito positivas e também não são negativas, mas apresentar questões que vão ter que ser trabalhadas. É certo. E aí, como fica essa história? Quando numa realidade que é muito comum nos nossos dias, quando todo mundo mora junto, né? Os avós, com os filhos, com os netos, isso muda essa relação? Quais são os cuidados que precisam ser tomados? Bom, a princípio tem que se mudar os hábitos, porque são duas situações. Você muda os hábitos, teus hábitos. Pai e mãe mudam os hábitos quando os filhos saem, se casam e saem. E se eles voltam, você tem novamente que se adaptar. Reestrutura, né? Reestruturar. Porque, basicamente, você muda tudo. Pra você não cair numa depressão, porque é triste você ver o filho ir embora. Mesmo que você saiba que ele está saindo por livre, espontâneo e vontade, procurando a felicidade, procurando ser feliz. E aí, de repente, ele volta, traz um pequeno, traz o juro, o juro e a correção monetária. E estou brincando, hein, gente? Não é juro. O neto não é juro, não. É uma alegria muito grande. Mas, aí você tem que se reestruturar toda de novo, entendeu? Porque você cria hábitos. Você está de novo, sozinha, na sua casa com o seu marido. Você cria novos hábitos. Passa a receber amigos, adultos como você. Então, de repente, volta a criança, a mãe, no meu caso, a mãe e uma criança. Você já tem que mudar, pelo menos, o horário de receber os amigos. Sem dúvida. Porque tem uma criança em casa e essa criança dorme. Supõe-se que durma. Mexe na infraestrutura, né? E ela está até falando de uma situação onde esses filhos voltaram para a casa dos pais. Mas também tem aquelas que os pais vão para a casa dos filhos. Quais são os cuidados, né? Pois é, eu queria aí também ressaltar que a questão econômica, né? Nós estamos vivendo numa situação em que os recursos econômicos estão precários e muitas famílias estão se reunindo por conta da falta de estrutura econômica. Então, todos sofrendo na casa por essa questão. Então, eu reparo que são dois movimentos. Ou eles se unem por causa da privação e por causa de todas as dores e das necessidades que eles estão passando. E aí, se unem muito. Ou vira aquela situação de atrito. Porque eu estou usando a pensão do meu pai. Meu pai não está gostando. E está danada a vida porque está tendo que contribuir com o neto. E aquele dinheiro é pouco. Então, aí os atletas... E acha que a filha não está trabalhando, que não quer. Então, essa reunião dessa família, se tiver com a situação econômica resolvida e se for uma escolha de todo mundo... Ah, é uma delícia. É uma vida deliciosa. E assim, rapidinho, quais são os principais cuidados nessas relações e nessa questão da educação? Especialmente dos avós, que é objeto do nosso tema hoje, em relação à educação desses filhos. E eu acho que o mais importante é não atropelar. Ninguém se atropelar e nem se magoar, se deixar magoar, por conta da situação. Atritos vão acontecer. Perfeito. Por quê? Do momento que uma pessoa sai de casa, ela cria uma nova visão do mundo. E ela tendo que voltar, ela tem que se submeter àquela antiga. O que é difícil. Ou remodelada. Ou remodelada. Esse é o grande desafio, né? E aí, também, ela descobre... A gente descobre aquela música, que ela é como os pais. Entendeu? Não tem uma música assim? É verdade. Eu acho que é da Rita Lina. Somos nossos pais. Só que eles não querem ser como os pais. E quando a ficha cai, eles voltam. Eles pensam que eles não vão ser. Ah, e é duro para eles admitir também, né? Pois é, querido. E tem respeito com a educação. Eu acho que é muito importante. Perfeito. O nosso tempo acabou. Acabou. Não, eu digo assim, porque fazer, harmonizar essas situações, depende de muito... Sabedoria. É muita sabedoria. É muita sabedoria. É muita sabedoria. E amor. E amor. E amor. Exatamente. Uma outra coisa também. Eu só quero falar o seguinte, assim. A gente tem ouvido muito, eu tenho ouvido muitos programas que falam sobre a questão financeira dos idosos. Onde eles estão com os seus salários totalmente comprometidos. E que são préstimos, né? Para poder ajudar os seus filhos. E eu trabalho num local, assim, onde eu vivencio muito isso. Eu faço um trabalho social na ilha de Guaratiba. Então, a gente vê essas famílias passando por esse tipo de situação. E é uma esponja. É. Queridas, olha só, o nosso tempo realmente acabou, né? Eu preciso encerrar o programa. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. É uma delícia. É uma delícia conversar com vocês. Leve, não é? Leve. Muito bom. É muito bom a gente poder... E boas reflexões, né? É verdade, né? Outra coisa que eu esqueci de falar, só um segundo. A respeito da religião. Não é a religião o tipo de igreja que a pessoa vai frequentar. Mais Jesus. Vamos colocar mais Jesus no Coralidade. Vamos acreditar mais nele, ter mais fé em Deus. Entendeu? Em Mãe Maria. E vamos em frente. Eles vão dar força. Perfeito. Na verdade, a grande essência da questão, né? Quando a gente diz colocar mais Jesus, colocar mais amor, colocar... Porque Deus é amor, Jesus é amor, né? E isso vai fazer toda a diferença na vida de todos nós. Tem uma situaçãozinha que diz assim, ó... Amar é o ato de fé. E quem tiver mesquinha fé, terá também mesquinha fé, terá também mesquinha o amor. Perfeito. Então, obrigada. Acabou. Ninguém fala mais. Não tem nenhuma situação. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você que está aí em casa. Aproveita hoje e dá um beijo gostoso na sua avó, no seu avô, no seu neto, na sua neta. Porque essa relação é uma relação muito boa. Que Deus abençoe você. Obrigada pela sua participação. Terminamos o programa deixando a Alda Célia ainda nos abençoar com um pouquinho de boa música, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Mais, 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 mais de Deus pra mim.